Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje é o nosso oitavo episódio da série O Pan do Paladino. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Então pra gente começar esse nosso oitavo episódio, eu decidi comprar alguns Triasurimap, que é um item necessário pra gente acessar uma ilha, uma ilha que a gente só consegue ter acesso com esse mapa. Então pra gente acessar essa ilha, a gente tá aqui em Liberty Bay, saindo do DP, é só seguir ao sul, você vai encontrar esse NPC, você vai falar pra ele Hi, Passage e Yes. Falando isso, a gente vai chegar nessa ilha e nessa ilha aqui então a gente vai acessar a uma hunt. Pra essa hunt é necessário ter uma shovel, porque a gente vai ter que abrir um buraco no chão escondido. Eu vou mostrar certinho onde é que fica, caso vocês queiram caçar aqui também. Então o buraco fica nesse esquema aqui escondido, é só usar pá, você entra nele. E agora você vai ter que ir até a hunt, que não é essa hunt aqui. Eu recomendo vocês a trazerem bastante Stealth Ring, porque a criatura que a gente vai caçar, ela bate bastante e eu aconselho vocês então a trazer esse Stealth Ring, porque a criatura não enxerga invisível. E a criatura é o Zumbi. O Zumbi é muito bom a gente caçar aqui com o Paladino, porque o Zumbi, o único dano que ele recebe é o dano físico. E como todo mundo sabe, o Paladino ele causa um dano físico absurdo com as suas arrows. Aqui como a gente não vai precisar de defesa, porque a gente vai usar o Stealth Ring, eu recomendo vocês a virem caçar aqui de Arrow e de Bull, beleza? Quanto mais skills vocês tiverem, melhor. Vocês vão causar mais dano, assim consequentemente matando mais rápido e consequentemente vocês vão conseguir aí mais XP. Essa hunt aqui é muito boa, vocês podem vir aqui caçar level 20, level 30. Vocês que sabem, é o pré-requisito é trazer Stealth Ring, senão vocês vão acabar morrendo. Eu tô vindo aqui level 44 por causa do andamento do personagem. Tinha coisas que eu via como prioridade, mas essa hunt aqui é muito boa, muito boa mesmo. Então, eu recomendo que vocês virem aqui pelo menos aí um level 20 mais, level 30 mais, beleza? Até porque antes de level 30 vocês não vão ter tanto dano assim, as arrows não vão causar tanto dano. Então, level 30 mais aí é o ideal. Aqui eu tô level 44, já não sinto dificuldade nenhuma. Vocês podem ver que meu XP vai voar, porém aqui do level 44 até o level 45 eu tô caçando durante uma double XP. Então, não tomei isso como base de XP, beleza? Eu acabei não percebendo que era double, eu simplesmente entrei e fui caçar. E eu peguei o level 45, percebi que era double e decidi parar a gravação pra gente não afetar muito a série e upando em double XP. Então, mas eu vou mostrar aqui esse comecinho da hunt. A gente, podem ver que tem bastante zumbi, eles nem atacam a gente, basta ficar rodando, caçando, que vocês não vão ter problema nenhum. E vocês também não vão ter waste nessa hunt, vocês vão igualar, digamos. Vocês não vão ter waste, vocês também não vão ter profit. Caso vocês queiram atacar usando magia também, daí vocês vão ter um pouco de waste. Mas não é necessário, porque aqui o XP já é bem interessante. Mas vocês aumentam bastante aí o XP, caso vocês tenham um pouquinho de waste gastando pote pra usar magia também. Então, percebendo que o meu XP aumentava quando eu usava magia, eu decidi começar a caçar usando algumas spells de ataque pra o nosso XP acelerar. Então, aqui pessoal, é o momento que eu pego o level 45 e eu percebo que é uma double XP. Então, pegando o level 45, eu já reseto, eu vou deixar o char treinando e eu volto quando a double acabar. Então, quando a double XP acabou, eu voltei a caçar aqui, porque mesmo assim é muito bom. E olha a quantidade de XP que eu tava fazendo, 190k de XP hora. Lembrando que nisso daí eu tava com uma prey de XP de zumbi que eu acabei conseguindo rodar de 10 estrelas. Eu acabei não conseguindo capturar rodando essa prey aí pra vocês, mas eu tô avisando aí pra vocês ficarem cientes que esse 190k de XP é com uma prey de 10 estrelas, que dá 25% de XP a mais. Aqui uma média de XP que você consegue aí, sem prey, sem nada, é mais ou menos 160k. Eu vou gravar um vídeo certinho dessa hunt e eu vou postar no canal pra vocês. Então, pessoal, pra gente otimizar essa hunt, eu tô usando a Zonix Arrows, tô usando um set que me dá mais de Distance Fight. E eu também tô usando a Baw pra gente correr mais rápido e fazer essa rotação da hunt mais rápido. Caso você queira, você pode tentar caçar aqui sem Stealth Ring. Eu não recomendo porque daí você vai ter que ficar kaitando, correndo e atacando e isso acaba perdendo um tempo aí de hunt. Outra coisa importante falar é que pra gente conseguir o bestiário de zumbi, vocês precisam matar mil zumbis pra ganhar 25 pontos de bestiário. Então, provavelmente eu vou tá aí completando em algum episódio esse bestiário de zumbi. É bastante zumbi, então eu não vou acabar o bestiário apenas nesse episódio, beleza? Então, pessoal, caçando mais um pouco aqui, eu peguei o level 45 para o 46. E pegando o level 46, então, eu dei uma pausa e decidi voltar no outro dia. Então, no outro dia eu fui pegar a recompensa diária e era um bônus de XP. Mais XP aí por um curto período de tempo. E além do XP, eu tava ainda com o boost de XP de zumbi de 10 estrelas. Então, além do boost de XP diário, da recompensa diária, eu tava com a prey de zumbi. Então, obviamente, eu fui caçar zumbi e peguei muito rápido aí o level 47. E logo que eu peguei o level 47, pouquíssimo tempo depois, eu já peguei aí o nosso level 48. Então, pessoal, eu fiquei nessa hunt aqui bastante levels. Eu fiquei aproximadamente 4 levels aí na hunt de zumbi. E completando aí esses 4 levels, eu ainda fiquei mais um pouquinho. E pra gente completar aproximadamente aí 500 zumbis. E aí, como eu tô mostrando pra vocês, eu saí da hunt com aproximadamente 500 zumbis, que é metade do bestiário. Mas eu tava cansado de matar zumbis, então vamos fazer outras coisas pro andamento do nosso personagem. Então, saindo da hunt de zumbi, eu decidi fazer uma task diária. Lembra que eu pedi pra vocês guardarem as acorns? Que vocês conseguiram lá na task dos mamutes? Então, essa é a acorn, a gente vai usar isso agora. Eu decidi aí comprar então, porque a gente precisa de 50 acorns. Eu tinha apenas 29, eu decidi comprar 21 no marketing. Vai valer bastante a pena. Então, comprei aí as acorns. Além disso, eu precisava comprar mais algumas coisas. Eu precisava comprar também o heavy old tome. Eu precisava comprar 5. Eu já tinha 2, então eu comprei apenas 3. Porque a gente vai precisar disso pra ela ter um acesso. E além disso, também, a gente vai precisar de uma obsidian knife. Então, eu decidi fazer ela, em vez de comprar. A gente vai precisar de um piece of draconian steel. E a gente também vai precisar de uma obsidian lance. Eu comprei os dois no marketing. A gente vai gastar aí mais ou menos 8k e meio. Mas uma obsidian knife tava valendo mais ou menos uns 15k. Então, eu decidi fazer. Então, pegando esses itens, agora a gente vai ter que ir pra Casodun pra gente fazer a nossa obsidian knife. Então, chegando aqui em casa, no DP, basta descer essa escada e subir aqui onde eu tô mostrando pra vocês. E falar com esse NPC aqui, que vende armas. Pra ele, você vai ter que falar Hi, Draconian. E depois você fala Yes. Que ele vai pegar a sua obsidian lance. E também vai pegar o draconian steel. E vai fazer uma obsidian knife pra você. Isso você pode fazer uma vez por dia, beleza? E, caso você prefira, também você pode fazer uma vez por dia pra vender. E ganhar algum dinheiro aí no marketing. Então, depois de fazer isso, eu fui lá pra Thais. Que é aqui em Thais que a gente vai fazer esse acesso. Esse acesso é bem rapidinho. A gente vai lá pros portais de Thais. E agora a gente vai liberar o acesso aos Inbui. E a gente também vai liberar aí o acesso pra gente ter os portais de Thais. Então, chegando aqui nesse mago. A gente vai ter que falar Hi, Temple. E a gente vai entregar os 5 Reveal de Tommy. E a gente vai ter acesso ao Inbui. E agora a gente vai poder ir liberando esses portais de Thais. Então, a gente vai querer liberar o portal de terra. E pra gente liberar esse portal de terra. A gente tem que entregar 50 Acorns pra ele. Falando Hi, Earth, Portal, Yes. Daí a gente vai entregar aí 50 Acorns. E agora a gente tem acesso ao portal de terra. Que é esse verdinho. Então, aí já entramos no portal de terra. E a gente vai sair aqui em Outlaw Camp. E isso vai ser muito bom. Porque agora a gente vai vir todo dia aqui fazer uma task diária. E eu fiz esse acesso aí do portal. Gastando aí mais ou menos uns 30, 40k. Pra a gente não precisar andar tudo até Outlaw Camp. É basta a gente vir aqui pra Thais usar o portal de terra. Então, a gente vai ter que vir até esse NPC e pedir a task. Pra gente fazer aí a task diária. Caso você queira saber exatamente como funciona essa task e tudo. Tem um vídeo no meu canal. Que é a Rottenwood and the Married Man Quest. Que é a quest do Hunting Orn praticamente. Onde você pode tentar aí fazer essa task uma vez por dia. E tem a chance aí de cair um Hunting Orn. Então, a gente vai fazer isso diariamente. Caso você precise, tem no canal certinho. Então, nisso consiste a gente vai pegar alguns pés de coelho. E pra isso a gente vai precisar da Obsidian Knife. Pra usar nos coelhos mortos. E a gente ter a chance aí de pegar os pés de coelho. A gente precisa pegar 7 pés de coelho. Pra sim a gente conseguir aí entregar a task aí pro NPC, beleza? Então, aí eu tô pegando os pés de coelho. Aqui completo os pés de coelho. Eu já usei os itens do pés de coelho. Pra gente formar aí os itens da task. E agora a gente vai entregar. Pra gente ter a chance aí de conseguir um Hunting Orn. Então, aqui eu já tô entregando pro NPC tudo. E agora eu tava torcendo pra conseguir um Hunting Orn. É muito difícil aí cair o Hunting Orn. E, infelizmente aí, a gente entregou. E a gente conseguiu apenas 500 GP. Mas agora eu vou fazer isso diariamente. Pra gente tentar aí conseguir o Hunting Orn. E acelerar muito a nossa série. Que o Hunting Orn vale mais ou menos 1.5kk. E usado pra domar é um item de montaria. Então, já conseguimos mais um acesso. E mais um objetivo diário aí pra nós fazer. Depois disso, eu fiquei pensando o que que eu queria. E eu queria muito a segunda parte desse addon. Porém, é um addon bem caro. E eu não tinha dinheiro. E eu não tinha nem como fazer. Então, eu decidi fazer um bestiário. Um bestiário onde a gente vai conseguir um item. Desse segundo addon aí. Do Hunter Outfit. Então, eu decidi vir aqui. Numa cidade de Carlin. Caçar algumas galinhas. E tentar pegar a Chicken Fitser. Pra gente aí, então. É... Começar aí. Guardar esses itens de addon. E também fazer um bestiário. Que vai dar um lucrinho pra gente. Caso a gente prefira vender as Chicken Fitsers. Então, essa é a Hunt aqui. Que eu vou caçar as galinhas. Aqui tem bastante galinha. Tem um vídeo no canal também. Do bestiário de Chicken. Que mostra certinho essa Hunt. Beleza? Então, aqui vocês podem ver. Apenas uma volta. A gente já conseguiu dois Chicken Fitsers. Então, eu vou ficar aqui. Até a gente conseguir todo o bestiário. E ver quantos Chicken Fitsers a gente consegue. Lembrando que aqui eu comecei uma hora e meia. E eu vou terminar, então. Em três horas e vinte. Então, eu demorei uma hora e cinquenta minutos. Aproximadamente aí. Pra conseguir os 250 pontos de bestiário das Chickens. E eu também consegui cinquenta Chicken Fitsers. Que dá mais ou menos 75k. Então, eu consegui aí bastante dinheiro. Aqui. Consegui bastante item. Caso eu queira usar no Outfit. E eu consegui também um bestiário de Chicken. Então, eu acho que vale bastante a pena. Investir esse tempo aí. Pra gente fazer esse bestiário. Então, a gente conseguiu cinco pontos de bestiário. A gente conseguiu acesso a Portal de Tales. Acesso ao Embuim. A gente conseguiu aí uma Hunt nova. A gente conseguiu também. Quatro levels. Uma task diária pra nós fazermos. E também. Começamos a juntar aí os itens. Para o nosso segundo addon. Do Hunter Outfit. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desse episódio. Se inscreve no canal. Deixa o like. E valeu.